Galera, boa noite! Estamos aqui domingo 30 de maio de 2021, certo gente? E aí eu tô vendo aí, procurando, né, na internet alguns aplicativos pra você tá podendo fazer live direto no YouTube, né? É, pros canais novos que eu tô criando e que eu já falei no vídeo anterior, certo gente? E aí eu achei o tal do Streamchamp que tá aqui na minha tela aqui, certo? Aqui embaixo aqui, ó, esse aplicativo. Só que, gente, quando eu entrei na App Store, acontece que isso aqui pode ser o mesmo problema de vocês agora que estão vendo esse vídeo. Eu vi que esse Streamchamp, ele tava lá escrito lá, requer iOS 14.3 ou acima. Ou seja, abaixo do iOS 14.3, ele não poderia instalar no aparelho. E, gente, eu tô aqui no aparelho aqui que tá com o iOS 13.5. Aí, como que eu instalei isso? E ele é original da App Store, certo, gente? Aí, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês passo a passo de como fazer, certo? Primeira coisa, tem que ter GeoBreak no aparelho. Se não tiver, entendeu, não tem como fazer esse tutorial que tá aqui, certo, gente? Primeira coisa, vocês vão vir no Cydia, certo? Aí, vocês vão precisar de instalar na... Adicionar no Cydia, aí vocês vão ir aqui em editar aqui embaixo da carga da bateria ali em cima. Vocês cliquem em adicionar. E aqui vai aparecer que vocês botarem a URL que eu vou deixar na descrição que vai ser a fonte, certo? Que é essa réplica aqui, ó, que é da CokePox, certo, gente? Deixa eu ver se é essa mesmo. Aí, o que que acontece, gente? Depois que vocês adicionar ela, né, vocês vão aí em fontes no Cydia, né? O Cydia vai vir nessa... vai começar nessa aba. Vocês vão em fontes, vocês vão até onde? Até a CokePox, certo? Vocês vão em todos os pacotes, certo? E aqui vai ter esse app Store mais mais, certo? Aí, olha a descrição dele. Vem escrito aqui assim, ó, permite que você faça downgrade ou atualize aplicativos na App Store e no iOS 11 ao 14, certo, gente? Aí, vocês clicam nele. Aí, aqui em cima, que é onde está escrito modificar no meu, vocês vão instalar aí, certo, gente? Aí, gente, instalou? Maravilha. Lembrando também, gente, que quem está no iOS 14 tem que instalar aí no aparelho, para esse aplicativo estar funcionando, o Outlist, que quem quiser saber mais o que ele faz, o meu vídeo anterior a esse aqui, eu falei desse Outlist uma boa parte no vídeo lá, certo, gente? Aí, o que que acontece? Beleza? Instalou o Outlist. O Outlist, eu não preciso deixar a Apple na descrição, que é da Big Boys. Vocês vão achar com facilidade aí no Cydia, certo? E aí, gente, instalou esses dois aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês, simplesmente, aqui nos ajustes aqui, qualquer problema que tiver, eu fiz lá na App Store, lá, como você falou, e não deu certo, deu erro, não apareceu a função lá. Beleza. Aí, vocês veem aqui nos ajustes, vocês descem, caso aconteça. Aí, aqui, vai estar aqui, vocês vão achar esse App Store e mais mais, que vai estar com o símbolo aqui da Google Play Store. E aqui, vai aparecer aqui, ó, eu vou clicar fora, certo? Vou clicar de novo, vocês vão ver que em Options vai estar aqui, Reset Preferences, certo? Vocês vão clicar aí, aí o aparelho de vocês vai dar um Resprint, certo? Ele vai reiniciar. Feito isso, o que que acontece? Vocês vão aqui na App Store, certo? Que é a loja oficial da Apple. Aí, vai aparecer essa coisa aqui, eu lá dei um Reset ali, nas preferências, justamente para aparecer isso aqui, para poder fazer o vídeo para vocês. Vai aparecer esse negócio que você permite, né, a execução da tweak do SIDA dentro da App Store. Vocês vão clicar aqui na palavra Procede, certo? Aí, vai aparecer esse negócio aqui de Beta, beleza? E vocês dão Desmisa aqui e acabou. Certo, gente? Qual que é o próximo passo? Vocês vão aí, certo? No aplicativo que vocês querem instalar, que está com essa restrição de versão do iOS. Gente, lembrando que muitas aplicações podem não funcionar. Por quê? Porque existem aplicações ali de personalização de iOS. Por exemplo, aqui na App Store. Aqui eu vou pesquisar, por exemplo, o iOS 14, certo, gente? Para vocês verem aqui, o iOS 14 apareceu. Está vendo esses aqui, ó? Color Wide, gente, está vendo isso aqui? Isso daqui, gente, é uma aplicação que foi feita exclusiva para o iOS 14. Então, ele não tem versão anterior para o iOS 13. Ou se vocês estão numa versão do iOS 14, aí, por exemplo, vocês estão na versão agora 14.1. E esse aplicativo aqui, ele depende, está escrito aqui, requiere-se iOS 14 ou mais, beleza? Agora, se tivesse escrito aqui, requiere-se iOS 14.3 ou mais, aí sim, esse negócio que daria certo. Porque vocês já estão numa versão do iOS 14. Apesar de ser menor do que ela, provavelmente esse aplicativo, ele foi atualizado aí recentemente pela Apple para proibir nas versões mais modernas aí do aparelho da gente. Por que a Apple faz maioria disso em casa, gente? A gente está atualizando o iOS. E é o que a Apple quer por causa de quê? Porque se a gente não atualiza o iOS, quem não atualiza geralmente é quem está com o jailbreak, né? Aí, opa, eu vou manter o aparelho meu nessa versão, porque vai lançar um jailbreak futuro para a minha versão e eu vou ficar nela. Aí, o que a Apple faz? Ela restringe acesso a gente a alguns aplicativos para a gente, se a gente quiser ter aqueles aplicativos, a gente poder atualizar o iOS e acabar com a nossa chance de jailbreak, certo, gente? Então, o jailbreak tem esse app store e mais, mais aí, para a gente fazer, voltar a versão, ou voltar o aplicativo, uma versão que a gente quer, ou então para a gente escapar dessas amarras da Apple, certo, gente? Aí, no caso, por exemplo, aqui, eu vou ver se tem algum aplicativo aqui na loja, que é para iOS 14, só que não obrigatoriamente, certo, gente? Vamos aqui ver aqui, deixa eu descer. É porque, gente, esse aqui de fontes keyboard, por exemplo, aqui, keyboard, gente, geralmente funciona para qualquer versão depois do iOS 11, porque keyboard é teclado, a gente tem teclado no aparelho da gente, certo? Esse daqui, ele não está com a mensagem de restrição, certo? Mas o que acontece? Vocês testam aí com o meu aplicativo de gravação de tela aqui, que é o Streamchamp, né, que eu fiz aí, deu certinho, certo, gente? Vocês veem, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar nessa tela aqui, certo, de seleção de tweaks, né? Aí vocês escolhem o que vocês querem, vocês cliquem em cima do desenho dela, né, para ficar em tela cheia. Ficou, assim, a tela cheia na tweak, certo? Aí está em tela cheia, igual está aqui no meu aparelho, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima do get, só que vocês vão dar um clique segurando, certo? Vocês vão segurar um pouquinho e soltar. Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó, cliquei e soltei. Vai aparecer essa opção aqui, certo, gente? De upgrade, downgrade, manual install advanced, de oblock updates, certo? Vou clicar aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em upgrade, downgrade, certo? Aí, aqui vai demorar um pouco, né? Porque essa versão mais recente desse tweak aí do CIG, ela está demorando um pouquinho. Porque ela corrige alguns fixes que a gente tiver, alguns bugs na App Store, certo, gente? Agora é esperar aparecer. Aí apareceu esse quadro aqui, certo? Aí aparecem algumas versões. Aí qual versão que vocês vão botar? A mais atual? Não. A mais atual é que está aí restringido ao iOS 14. Vocês vão pegar qualquer versão aí para baixo, menor aí. Aqui no caso aqui tem a versão 83.6.8.1. Sabe essa aqui de cima que está escrito New Fontes? Tem a 1.03, tem a 1.0.11, 1.0.10. Aí eu vou botar, por exemplo, aqui. Vou escolher a 1.09. Cliquei. Certo, gente? E olha lá a mágica, ó. Um aplicativo que a Apple estava restringindo para o iOS 14. Eu com o iOS 13.5 escolhi uma opção menor. E aí, o que acontece? Ele agora está no meu aparelho. Só que ele já está pedindo um update. Então, não é só com esse aplicativo aqui, certo? De keyboard. Mas qualquer aplicativo que não for exclusivo do iOS 14. Que vocês tenham quase que certeza que funcionaria se no aparelho de vocês, na versão que vocês estão. E não só na versão que a Apple está exigindo. Vocês podem fazer e funcionar. Mas aí vocês falam, Então, o que acontece se eu instalar um aplicativo exclusivo para o iOS 14.3 ou 14.4 que foi lançado para essa versão. Que eu sei que foi lançado para essa versão. E eu estou em uma versão mais abaixo. Pode, gente? Dá certo? Pode. Mas pode também não funcionar. Por exemplo, aqui. Eu vou num aplicativo aqui, por exemplo, né? Próprio para o iOS 14. Que eu sei que não vai funcionar no meu aparelho. Certo, gente? Que é um aplicativo. Esse Follow-Ide diz aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. O modelo dele aqui. Eu já sei que não é para o meu aparelho. Certo? Que é o iOS 13. Eu sei que esse modelo, que é esse design. É totalmente do iOS 14. Está vendo? Esse design de widgets na tela. Certo, gente? Então, o que acontece, né? Deixa eu dar o OK aqui. Eu vou... Aí está escrito ali, né? Requires ali. Tem o bloqueio ali em cima. Eu vou segurar aqui no Get aqui, certo? Para aparecer a opção. Eu clico em Upgrade e Downgrade. Vocês vão ver o que vai aparecer para mim aqui. Certo? Olha só que engraçado. Apareceu duas opções de versões. Certo? Apareceu 159 e 153. Certo? Eu vou clicar na 153, que é menorzinha. Certo, gente? E aí fala. Está vendo? Nessa aplicação requer iOS 14.0 OLED. Ou seja, aceitou a instalação. Só que, realmente, como essa aplicação exige que o aparelho tenha, no mínimo, iOS 14. Entendeu? Ou seja, é uma ferramenta que não foi lançada para não funcionar abaixo do iOS 14.0, certo? Aí, essa restrição proíbe, certo? Eu uso aqui para me baixar vídeo do YouTube, por exemplo, né? Já que eu estou falando disso, é o Amerigo, certo? Vou botar aqui Amerigo File Manager, certo? É esse que está aqui. Vocês vão ver que ele está aqui para update, certo, gente? Aí, o que acontece, né? Eu vou clicar em upgrade e downgrade. Bom, gente, vocês veem aí que eu estou na versão 3.3.6, certo? E a versão atual é 3.8.9, certo? Gente, então, para o Amerigo aqui, para quem quiser estar baixando aí esse Amerigo, né? Já que eu estou falando que ele é muito útil. Vocês baixem ele, ele é de graça, certo? Essa versão dele é grátis na App Store, americana ou brasileira, certo? E tem a versão Pro dele paga também, certo? Só que essa versão dele 3.3.6 aqui é nada mais, nada menos que a versão Pro paga dele agora da App Store. Totalmente de graça. O que a App Store fez? Aumentou essa versão 3.8.9 dele, certo? As versões aí que deixaram ele pago, certo? Dentro dele para a gente pagar, para ter acesso a todas as funções dele. O que a empresa dele fez nessa... Qual que é a empresa dele? A Ideia Solutions fizeram. Eles botaram esse outro aí, que o símbolo dele é vermelho, certo? Que é pago aí não sei quanto de dólar aí, para vocês poderem ter acesso a todas as funções, certo? Mas no caso, vocês instalem essa versão gratuita deles. Com certeza, a primeira vez que vocês instalarem, se não for pelo esse app Store e mais, mais, ele vai vir na última versão, que é a 3.8.9, certo? Aplicativo baixado normalmente dentro da App Store e sempre vai baixar a última versão, certo? Só que aí, vocês podem vir aqui, aí vocês descem aqui, certo? E vocês escolham aí a 3.3.6, que no caso é essa 8320164156, que está na frente escrito 3.3.6, que é a que eu estou. E aí, o que que essa versão tem? Vocês vão lá no browser dele, vocês vão lá, escolhem o YouTube lá. Aí, vocês têm uma música que vocês querem baixar ela para vídeo ou converter ela em MP3. Esse Amerigo aqui, ele baixa o vídeo do YouTube, baixa da Vimeo, baixa da Twitch, baixa vídeo de qualquer plataforma de stream de vídeo que vocês quiserem, ou site de MP3, ele baixa também. E ele tem uma função de converter vídeo em MP3 também. E eu vou falar desse Amerigo no outro canal que eu criei, que vai ser só para isso, certo, gente? Então, é isso. Espero que gostem. Fica essa dica para vocês, para vocês não ficarem restringidos, certo? E até a próxima, se Deus quiser.